A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na Avenida Lúcio José de Menezes, aqui no bairro do Croatá. Aqui vocês podem observar já a viatura da polícia militar aqui na cidade de Pacajus, né? Até na frente aí o tenente Roberto Alves, que logo ali à frente, mais um homicídio aqui na cidade de Pacajus. Mais um homem que foi alvejado a bala hoje, noite de quinta-feira, né? E vocês podem observar que já uma grande movimentação de pessoas. Pessoas chegando aqui no local tentando entender como que tudo aconteceu, né? A verdade é que um jovem conhecido apenas como Francisco, né? Que ele é Chico Galo, ele que é tão conhecido aqui na cidade de Pacajus por entregador de água, né? Hoje, infelizmente, foi alvejado a bala. Logo ali à frente, vocês podem observar o corpo já coberto com a monta branca. O SAMU já esteve presente aqui no local. E aí, mais um fato lamentável, mais um fato registrado aqui na cidade de Pacajus. Todos os dias acontecem fatos desta natureza, né? Tendo aqui a viatura do Honda 1191 e aqui a viatura do PLG, aqui também presente, fazendo o trabalho de... resguardando o local de crime, fazendo o trabalho para que a perícia possa vir e possa realmente constatar, possa verificar quantos tiros, quantas balas o atingiram. Não sabemos ainda precisar se foi pistola, se foi 38, pois não foi encontrado até o próximo momento ainda nenhuma cápsula aqui no local, né? Tá aí muita gente, muitos curiosos, familiares também já chegando ao local, transtornados, né? Com a perda de um ente querido. Repito, Avenida Lúcio José de Menezes, aqui no bairro do Croatá, mais um homicídio a bala registrado nessa noite de quinta-feira, né? Por ali, policiamento militar já marcando presença, já resguardando aqui o local de crime, para que possa, logo mais, possa ser feito os trabalhos periciais, né? Ontem, a gente registrou um homicídio no bugway, e agora, nesse momento, aproximadamente sete horas da noite, mais ou menos, aconteceu mais um homicídio, né? Tá costumeiro, muita gente fica até falando, muita gente fica até dizendo que todos os dias acontecem fatos desta natureza, né? Bem ali, logo ali à frente, o tenente Roberto Alves, que a gente vai tentar um contato com ele, para saber quais foram os modos operantes, como chegaram os executores desse jovem tão conhecido aqui na cidade de Pacajus. Aqui no local do homicídio, aqui com o subtenente Almeida, ele que tá aí à frente da composição 1191, e chegando aqui ao local do crime, como foi que encontrou? O que foi relatado pelas pessoas aqui presente? Olha, irmão, esse homicídio acabou de acontecer, esse rapaz tinha saído aqui do trabalho, quando ele retornou para o trabalho, apareceu aí os motoqueiros fantasma. Dois elementos, uma fã preta, efetuaram vários disparos nele, e o resultado é como você vê. Ele, eu andei averiguando a procedência dele, ele é ex-presidiário, já foi preso duas vezes no presídio, responde vários artigos, entendeu? Eu acredito que a consequência dessa morte dele aí é ocasionada pelo que ele foi e que é, né? Dá pra se precisar, ele ou não, quantos disparos atingiram? Não, 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 não dá não. A gente vai esperar a perícia, que a perícia vai falar melhor pra gente. Mas tem algumas capas, alguma coisa? Tem cápsula do chão aí, ao meu ver de revólver, entendeu? O nome dele como é, Zé? O nome dele é Francisco José de Oliveira. 38 anos de idade. 38 anos, é. Mais um que se foi, né? Mais um que se foi, hein? Exato. É aquele velho ditado. O pessoal, morre cidadão, mas morre mais as pessoas que é do crime, que vivem do crime, que é da droga, entendeu? Cidadão morre também porque convive na terra, né? Mas se eu morrer no mar, é entre eles, entendeu? Eles se matam pela droga. A população clama por segurança? Eu acredito que sim, viu? Daqui um dia eu vou lhe dizer isso. Eu vou ser policial, mas já aposentado. Eu vou lhe dizer a mesma coisa que o senhor está dizendo. A população clama por justiça e segurança, né? Porque a polícia, a nossa polícia, infelizmente, não está suprindo a quantidade de violência, porque não tem como. É violência demais, é droga demais no país. Não sei por que que já vem a crescer esse movimento aí de droga e de homicídio, entendeu? E quem ingressa nesse mundo aí da droga e do crime, morre, vai morrer cedo. Você vê a maioria dos jovens morrendo com 17, 15, 20, vai chegar a 50 aí. Obrigado aí, o subtenente Almeida, aqui, relatando pra gente a insegurança que reina aqui na cidade de Pacajus, né? Vocês podem acompanhar a viatura 1191, tem na frente aí, o subtenente Almeida e toda a sua composição, que estão aqui resguardando o local de crime. O SAMU já esteve presente, já fez, já constatou o óbito. E aí, esse foi um fato, mais um fato lamentável, aqui na cidade de Pacajus, nessa noite de quinta-feira. Aqui, direto do bairro do Croatá, Avenida Lúcio José de Menezes, com imagem de Adneio Oliveira e o Ceia Costa, em cima do fato, postando todos os detalhes pra você. Legenda Adriana Zanotto